Salve rapaziada, beleza? Vamos fazer agora aqui a nossa primeira gameplay do Teenage Mutants Ninja Turtles Mutants in Manhattan, caralho, nada mais é do que o Tartarugas Ninja, beleza? Era só isso, com esse nome todo aqui. Vamos lá, vamos fazer algumas tarefas aqui, vão liberando algumas portas, pode ver que as portas estão fechadas, os portões estão em azul ali, como você pode ver agora. Então você tem que comprar algumas tarefas, pegar algumas coisas, matar algumas caras e vão liberando esses portas para a gente sair aqui, desta caverna, deste esgoto, nas partes de baixo, no subterrâneo de New York City, mais precisamente na isa de Manhattan. Vamos lá, os quatro personagens estão disponíveis a partir que eu sair daqui, eu acho que é isso, quando eu sair eles vão ser liberados, eu escolhi outro, para utilizar durante a sua batalha, o game nada mais é do que você ir matando os inimigos e passando fases simples assim, mais simples e simples. Primeiro aqui, vamos fazer a nossa gameplay rápida, como é a primeira, né? Então, é rápida. 10 minutos no máximo, só para a gente entender a parada. Estamos jogando na Playstation 4, Playstation 4. Quem está dando essas dicas, essas informações, é o Splinter, o nosso mestre Splinter. E na verdade, para você... Nossa, vou pegar uma pancada de respeito, está estranha. Vamos ver se ele passa por esse aqui. Nem sempre você vai precisar matar o cara, né? Você pode fazer exatamente o que ele está pedindo. Tem umas pizzas lá em cima, né? Tem uns comandos aqui embaixo. A comunicação é no Select. Vamos pegar, então, aquele diamante. Na tela aparece os botões que você deve apertar. Tem que fazer determinado movimento. Então, é um jogo bem seguro. Não tem nenhum... Na verdade, não tem dificuldade nenhuma. A aparência de desenho, né? Em relação aos games que foram lançados esse ano, né? Então, é bem comum, normal. Ah, mas como é um lançamento, vamos jogar, né? Vamos ver o que ele pega. Olha aí a April. April on you. Na verdade, o Splinter é a April. Eles dão umas dicas do que você deve fazer. Beleza, portão liberado. Primeiro. Ah, no começo é meio chato, é meio bosta. Vamos lá depois, né? Vamos ver o que é melhor. Ah, ele tem uma visão. A visão. A visão. O que é que? O que é? Tipo de visão de raio-x. Será que merda é isso? Beleza. Tem um carinha ali pra gente descer a pancada nele. Nossa, só um espantado. Mais um. O que é bom, não é? Sim, isso é um bom. Mandei mais uns ninjas que a gente tem que descer a marreta. Vamos lá. Natamos dois de três. São três objetivos. Um por trás. Já era. Três de três aqui. Eita, pô. Fiquei com o que é. Vai se mover em todas as direções. Luz, escada. Não, são objetivos que você vai cumprindo, vai liberando algumas coisas aqui. Mais um diamante aqui, devemos pegá-lo. Mais uma tarefa. Vamos pegar. Mais uma tarefa. Vou pegar uma cadeirinha aqui. O mais importante é ser aberto. Provavelmente o resto da equipe agora vai vir. Por respeito das Tertargas Ninjas. Isso pode ser difícil de tirar de sua própria, então tenta combinar suas fortes para fazer as coisas mais facilmente. Obrigado! Muito obrigado, April. Vamos chamar os outros amigos. Pra ver se a gente consegue abrir esse portão aqui, essa porta de aço. Fiquei só comigo e não consegui levantar, né? Vamos lá, todos os três chegaram aí. Rafael, Donatello, Michelangelo e Leoma. Ele soco o Leonardo, não tinha dito, né? Beleza! Valeu! Vambora! Ok, ok! Veja! Não é um game foderalho, mas é um game foda! Ah, mano! Nossa! Fala pra caralho! Ah, deixa eu jogar, porra! Vamos lá, Bezos! Todos cagando! Vamos lá, os mazes de cocô! Vamos lá, vamos ver se você pode fazer algo sobre esses escândalos. Antes de terminar essa sessão, porém, você deve aprender sobre usar ninjutsu. Aparece os comandos aí, ó. Aparece os comandos aí, ó. O que você deve fazer. Vamos cumprindo alguns objetivos. Vamos lá! Se for liberar, a gente vai sair dessa bagácia e matar os caras lá fora. Estamos quase no final da nossa primeira gameplay. É da hora, é um game recomendadíssimo se você quiser botá-lo ou baixá-lo. Porém, é caro pra cacete! Mas é um game da hora. Vamos fazer uns 10 minutos dela, na primeira parte, pra gente entender melhor. Para na próxima, a gente entrar a fundo no game e fazer esses objetivos com mais clareza. Vamos matar aqueles seis ali. Vamos lá! Isso concluiu o seu exame prático. Agora, vá e salvar a cidade. Se você ficar perto de um outro enquanto em combate, o seu jogo vai crescer com o jogo. Não tem muito o que falar do jogo, não. É só esse aqui, ó. A gente vai matar os caras, vai bater os caras aqui, vai eliminar. E vai passando muito de fase aí. Vai liberando as fortes. Vai sair e vai progredindo. Não tem muito o que falar, não. É isso aqui, ó. É pancadaria pura. Mesmo que você veja nos desenhos aí nos filmes da vida inteira, você vai fazer aqui no game. Os objetivos cumpram e progredirão. E é isso aí, rapaziada. Vamos continuar com essa porrada aqui nos caras. E se a gente passar dessa fase aqui. Parece que tem um tipo de especial cada um, ó. Da hora. O objetivo cumprido. O resultado da batalha está aí. Nós completamos ela em menos de 10 minutos, vai. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova gameplay e dessa novidade aqui no canal Click Play. Muito obrigado a todos que venham nos acompanhando diariamente aí. Deixa o seu like aí pra ver a divulgação do vídeo. Comente à vontade. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. E anda. Tchau.